É assustador os tais de jogo do tigrinho, jogo do golfinho e outros golpes que são dados na praça. Alguns de forma de pirâmide financeira, outros de estilionato, nesses cassinos virtuais. Também me assusta como o povo cai neles. E o pior, como influencers, youtubers e toda sorte de pessoas, divulga isso daí, sabe, percebe que é rolo e depois se faz desentendido, não sabia. As emissoras de TV mostram muitas influências que até falam Estudei o jogo e posso dar dicas como ganhar. Não caia nessa. São golpes. Clique na descrição dessa postagem. Você tem um link para o meu blog falando um pouquinho mais sobre esse assunto. Até mais.